Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos teus olhos, nos teus beijos Do seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Bom amor, meu bem, mafé Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tantos desejos Nos teus olhos, nos teus beijos Do seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina Esse rosto de mulher E nada existe em você Que eu não ame Sou metade sem você Bom amor, meu bem, mafé 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 Olha, meu bem, mafé Olha, meu amor, fica comigo Sem você eu sofro, corro o perigo O meu coração O meu coração Já reclama a sua ausência Ah, como é gostoso Te amar Você é pra mim Toda a verdade Você foi quem trouxe Sinceridade Eu não vou deixar Você é só um só momento Com você eu tenho felicidade Você é tudo o que eu mais quero na vida Te chamo de amor, minha querida Não vai embora Não vai embora Não me deixe na solidão Porque assim Dói o meu coração Você é tudo o que eu mais quero na vida Te chamo de amor, minha querida Não vai embora Não vai embora Não me deixe na solidão Porque assim Dói o meu coração Olha, meu amor, fica comigo Sem você eu sofro, corro o perigo O meu coração Já reclama a sua ausência Ah, como é gostoso Te amar Você é pra mim Toda a verdade Você foi quem trouxe Sinceridade Eu não vou deixar Você só um só momento Com você eu tenho felicidade Você é tudo o que eu mais quero na vida Te chamo de amor, minha querida Te chamo de amor, minha querida Não vai embora Não me deixe na solidão Porque assim Dói o meu coração Você é tudo o que eu mais quero na vida Te chamo de amor, minha querida Não vai embora Não me deixe na solidão Porque assim Dói o meu coração Você é tudo o que eu mais quero na vida Você é tudo o que eu mais quero na vida Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego até medo do futuro E a solidão Em minha porta bate E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você Meu corpo solto nessas sombras Em sonho vejo meu passado E na parede do meu quarto Ainda está O seu retrato Não quero ver pra não lembrar Pensei até em lhe mudar Lugar qualquer que não exista O pensamento em você E eu Gostava tanto de você Gostava tanto de você E eu Gostava tanto de você Não sei por que você se foi Quantas saudades eu senti E de tristeza vou viver E aquele adeus Não pude dar Você marcou a minha vida Viveu, morreu na minha história Chego até medo do futuro A solidão E a solidão E a minha porta bate E eu Gostava tanto de você 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 Sorria, meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Sorria, meu bem Sorria Você hoje chora Por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem Sorria Eu sempre lhe dizia Quem ri por último ri melhor Sorria, meu bem Chora Você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida O seu erro você vai pagar Entenda Que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sorria, meu bem, sorria da infelicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria, você hoje chora por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem, sorria, eu sempre lhe dizia Quem ri por último ri melhor Chorar pra quê? Chorar, você deve sorrir Que outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda, que eu não posso mais te aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim meu amor Sempre sorria assim como estou Sempre sorria assim como estou Claro, eu não posso mais te aconselhar